Essa nova entidade do esporte é o Senado Uma verdadeira irmandade no presente e no passado O ideal está no esporte, a esperança renascida De uma geração sadia e forte, com maior respeito à vida Pensaria a transição, no basquete, vôleibol Atletismo e natação, e altismo ao futebol E depois de dura prova, com o corpo já cansado A amizade se renova, o vencedor ou o derrotado E depois de dura prova, com o corpo já cansado A amizade se renova, o vencedor ou o derrotado A amizade se renova, com o corpo já cansado